Amigos do canal Soares News, o vídeo de hoje é um vídeo sério, um vídeo impactante. Será que realmente Silas Malafaia teria traído a sua esposa? Pablo Marçal detona vídeo na internet e internautas ficam empavorosos pelo que o Pablo Marçal mostrou e falou acerca de Silas Malafaia. Meu Deus, essa briga está cada vez mais ferrenha, mais árdua. Quem sairá vencedor dessa briga? Pablo Marçal ou Silas Malafaia? Eu acredito que o Pablo Marçal vence nas urnas essa briga com o Silas Malafaia. Eu quero que você comente aqui quem você acha que vai vencer essa luta, Pablo Marçal ou Silas Malafaia. O Silas não é candidato a nada, mas de qual lado você está, Pablo ou Silas? Comente aqui para eu saber qual é a sua opinião. Meus amigos do canal Soares News, eu quero dizer a você que a sua presença aqui é bem-vinda. Fico feliz de ter você em nosso meio aqui uma vez mais. Dá o seu joinha porque isso ajuda demais para o crescimento desse pequeno canal que precisa da sua ajuda para crescer. Lembrando, primeiro comentário fixado, tem um link que você pode mudar de vida trabalhando usando a internet. Comece a usar a internet e você verá que a internet é o futuro não do Brasil, mas é o futuro do mundo. E que através da internet você pode trabalhar dentro do conforto do celular, você pode trabalhar viajando, você pode trabalhar curtindo seus familiares e filhos. Através da internet tudo isso é possível. Você quer fazer isso? Você quer sair do salário mínimo e começar a ganhar uma grana muito boa? Você está desempregado? Você quer começar a trabalhar e ganhar um dinheiro muito bom? Final do ano, gente. Está na hora de você começar a ganhar um dinheirinho, mudar de vida. Você quer? Primeiro comentário fixado. Vamos ao vídeo de hoje. No finalzinho aquele vídeo explicativo para você. Vamos ao vídeo de hoje. Silas Malafaia e Pablo Marçal estão em uma briga terrível. A briga mais é pelo lado do Silas Malafaia. O Silas não consegue aceitar que o Pablo Marçal é candidato a prefeito de São Paulo. Acho que ele queria o Nunes, né? Ou o Boulis, sei lá. Acho que o Nunes. Porque o ex-presidente, que é o nosso amado mito, apoia o Nunes. Acho que o Silas Malafaia também queria apoiar ou apoia o Nunes. E não quer que o Pablo Marçal tome voto do Nunes. Mas acredito que o Nunes já perdeu essa eleição e que a eleição está na mão de Pablo Marçal e acabou. Mas só que essa briga entre os dois não se levantou agora, não. Vocês sabem que o Pablo foi candidato a presidente da república. arrancaram ele de lá, arrancaram ele de lá, deram um jeito de tirar ele. E, infelizmente, o Brasil é assim. Se você vê que alguém pode ganhar, se você vê que alguém realmente tem forças para ganhar, te dá um jeito de te rebaixar, te caluniar, te arrancar você de lá. O Pablo Marçal hoje está sofrendo calúnias a parte de pastores, como o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, se não apoia o Pablo Marçal, era para ficar pelo menos de boca fechada, calada a boca. Mas não fica. Não apoia e ainda quer detonar. Mas veja o que o Pablo Marçal falou. Eu não acredito, deixando claro, eu não acredito que o Silas Malafaia tenha traído a mulher. Como tem sido levantado em questões aí, em vídeos de colegas meus. Eu não acredito que o Silas Malafaia tenha traído a sua esposa. Talvez aconteça uma outra coisa aí, mas eu não acredito. Mas foi levantada essa vertente. Veja esse vídeo aqui. General, quer dizer, tudo técnica, usando neurociência, usando técnicas de persuasão, de manipulação e, desculpa, um... Ó, persuasão, neurociência, quem ensinou isso pra ele? Na Bíblia não tem isso aí, não tem nada de neurociência lá. Tem persuasão que Paulo falava que não pregava por persuasão, né, mas pelo poder. Só que o Silas, ele tá falando isso aqui porque incomoda muito ele. E ele tá falando a manipulação. O que é manipulação? As pessoas saem de casa num domingo no Rio de Janeiro pra assistir uma palavra de esperança, de conforto. Talvez a gente afronta, né, de confronto. Mas é uma palavra lá da Bíblia. E ele tira a segunda vez no culto dele, culto de domingo, culto principal, pra falar da minha pessoa. Silas, se eu sou o rei da persuasão, igual você tá incomodado, você é o rei da dissuasão. De tirar ideias da cabeça das pessoas. E elas não concordam com você. Você não é o líder da igreja evangélica. Muito menos de cristianismo. E se você fala que responde por alguém, pelo povo que banca seu salário. É esse dinheiro público aí. Essas pessoas tão aí, é o mesmo público que dá dinheiro pro governo e dá dinheiro pra você. Vamos lá. Um bando de bobalhão, sabe? Um bando de bobalhão. Tem base que não tem pastor. Então, a maioria dos brasileiros são católicos. As pessoas não precisam ter pastor. Quem quer ter um pastor, tem um pastor. Quem quer ter um padre, tem um padre. Quem quer o que quiser, pode fazer o que quiser. Aqui é uma sociedade livre. E sabe, ninguém tá falando nada com você. Ninguém tá atacando a sua forma. Mas eu vou mostrar aqui, porque você é um grande mensageiro. E você tá mexendo com a pessoa errada. E eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado, eu vou ser dirigir qualquer coisa. E principalmente num culto. Em relação a mim, eu vou mostrar pra nação o seu grau de maçonaria. Vou mostrar golpe de bitcoin que você tem sócio e que deu um rombo de bilhão no país. Vou mostrar pras pessoas o que realmente oscila. Então, assim, isso não é uma ameaça. Isso é uma certeza. Põe meu nome na sua boca de novo. Atrás desses caras, os generais, 10 anos em um. Tá com ciúme, né? Que você também virou coach. Vou mostrar aqui, ó. Mostra o vídeo aí do Silas vendendo cursos de coach. Mentalizar, fazer tarefa, né? Ver é com os olhos. Visão é com a mente. A mente humana tem dois processos. Memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado. Imaginação tem a ver com o futuro. A capacidade de criar imagens. Aqui, na tua mente, você pode se ver em qualquer lugar do futuro. Acabou de entrar no curso de medicina. Aqui, você já se vê operando. Se vê no seu consultório. Então, você precisa de visão. Ver é com os olhos. Visão é com a mente. Tá com o senhor, Silas? Seu problema é com o dinheiro, Silas. E eu vou mostrar pra você aqui agora. E para isso, preste bastante atenção. Para isto, eu quero desafiar você. Na igreja sede e nas filiais. Um envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel. Uma semente de um aluguel. Para que eu possa... Para que o senhor possa abrir a porta pra eu ter a minha casa própria. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor. Que a coisa tá feia pro meu lado. E eu tô morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas tô desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, em abril. Pastor, eu tô vendo de favor, tô desempregado. Eu fiz uns biscates, recebi 300 reais. Ok. Então, a tua semente vai ser 90 reais. Para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você tá empregado. Ah, pastor, eu ganho 600 reais e tô vivendo aqui. Moro na casa do meu pai. Ok. 30 reais. 180 reais. Você tem de abril a dezembro pra você plantar. Esses 180 reais. Vai ser a sua semente. Pra que você tenha uma casa. Como é que é? Eu nunca vi Jesus andar correndo. Eu vi Jesus andar. Não conheço na Bíblia de Jesus andar correndo. 10 anos e 1 aonde? 10 anos e 1. Que conversa é essa? Tá aqui, né? Quando você cobra a oferta de alguém, você fala que vai ser como Isaac, né? A primeira é Isaac. Quando o texto diz no versículo 12, que ele semeou e colheu 100 vezes mais. Você sabe que nenhuma colheita é menor do que a semeadura. Tudo é fácil, rápido e agora. Você sabia que os estelionatários trabalham com isso? Olha só o que ele faz. Ele faz uma associação falando de estelionato. E ele tá ali. As pessoas confiam no que esse homem tá falando. Confiam tanto. Dá uma olhada nessa foto. Ele apoiando o Lula. Deus não fala com você, Silas Malafaia? Ele não falou que você tava apoiando o maior ladrão da história da humanidade? A pessoa que mais furtou dinheiro de uma civilização? O maior ladrão da história? Você apoiou ele. Deus não te avisou, não? Você apoiou o Alckmin, que hoje apoia ele. Você já apoiou tanta gente, né? Hoje você apoia alguém que ama ditadores, né? Deus te falou alguma coisa? Sabe o que que é isso, ô Silas? O problema seu é que você é um covarde por não obedecer um chamado. Você sabe que você foi chamado pra sentar naquela cadeira. E como você não é homem o suficiente pra isso, você fica na barra da assade de todo mundo. E ano que vem você vai querer andar na minha. Deixa eu te falar uma coisa. Cuida da sua vida e daquilo que Deus pôs dentro do seu coração. Para de cuidar da vida dos outros. Você hoje é o principal conselheiro do presidente da república. É por isso que esse país tá sem intolerância. Você não tem intolerância com os outros. Você não tolera nada. Você acha que todo mundo tem que ser o que você quer. Por isso que o presidente é desequilibrado igual você. Agora se quer ouvir alguém que dá conselho pro presidente da república, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui e vê se ele não influenciou alguma coisa. Eu vou... Olha aqui, ó. Um apartamento de um milhão tá sendo vendido por 100 mil. É só você dar uma entrada de 10 mil. Aí os bestas vão, dão os 10 mil e nunca mais vai ver os 10 mil. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. 10 pessoas com uma oferta de 10 mil reais para receber uma colheita incomparável. Igual criptomoeda aí. Vou ganhar 10% de gente vender o carro. Fica triste. Não fica triste não. Não, 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 não. Se é você, fica... Aí venderam o carro. Venderam o carro. Não fica triste não, porque você quebrou uma livraria que nem tem concorrência, né? Deu um rombo lá de múltiplos sete dígitos, né? Foi pedir dinheiro para o banco, 12 milhões foi negado e você aceitou um sócio. Tá aí, ó. Coloca aí na tela. Um sócio que deu um rombo de um bilhão de reais em criptomoeda e você aceitou ele ser seu sócio. Por que você aceitou ele ser seu sócio? Você sabia que ele era o cara que estava fazendo um desbranco com pirâmide de Bitcoin, né? De criptomoeda. Agora você está pagando de bonitão aí. Explica isso aí para nós. O que você tem a ver com isso? Você é covarde, não tem coragem, fica escorado em Lula, fica escorado em Bolsonaro e não assume aquilo que você morre de vontade de fazer. E mandou áudio me ameaçando para eu desistir da candidatura. Tá desesperado, eu sei o capitão. Vocês começaram a ficar desesperados agora? Deixa eu te falar, gente. Alguém bate em cachorro morto? Você acha que o poderoso Silas Mala, faia, ia gastar 10% em me dar o dízimo do culto dele, falando de mim porque eu sou um Zé Ninguém? Seu ciúme, Silas, é com riqueza. Sabe o que é o mais engraçado? Você é um dos pastores mais ricos do mundo, vendendo fé. Eu não vendo fé. Eu vendo ação e resultado. E o que você tem de ciúme é que você não para de ouvir meu nome o tempo inteiro. Inclusive, estive na sua sala e você me falou isso. E o mais interessante é que você vai me chamar aqui de psicopata, de megalomaníaco. Sabe o que é megalomaníaco? Um pastor que prega o evangelho tem um jato de 12 milhões de dólares, igual você. No dinheiro de hoje é 50 milhões de reais, é um golf stream que só bilionário usa. E eu não tenho nenhum problema de te ver prosperar. Mas a sua treta é essa. Como a sua arrecadação caiu pra caramba e você precisa ficar mamando na teta do governo, você começou a desesperar e vai ficar dando o dízimo de quantos cultos pra mim, falando o meu nome. Ousa falar do meu nome de novo, Silas? Vou falar pro Brasil inteiro, pra todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Não brinca não, cuida da sua vida. Eu fui muito nobre te respeitando. Mas você tá sendo um canalha fazendo isso. Ah, mamãe, vamos ver quebrar a cara. Deus, de vez em quando, pra quando eu ver um cara soberbo, um megalomaníaco, um psicopata. Sabe o que que é? Se eu sou um psicopata, você é um bandido. Eu tenho que te falar isso. Eu tive na sua presença, passei três horas com você. A gente discutiu Bíblia, te deu um pau na Bíblia. Você queria provar um monte de coisa que eu tinha que me curvar diante de você. Nós somos irmãos e eu não vou me curvar pra nenhuma besteira que você fala, Silas. E é o mais interessante, né? O meu segurança tava do lado de fora, quase invadiu a sala porque você só sabia gritar, querendo me convencer no grito. Você é intolerante. Eu vou dar corda pro cara. Parece se arrebentar. Ó, profetão. Deu da corda pro cara, pra se arrebentar. Deixa eu te falar, Silas. Cuida da sua vida. Até hoje, nunca falei nada de você pra ninguém, cara. Não tô pedindo pra você parar de fazer nada. Para de me dar o dízimo do tempo da sua igreja. As pessoas te dão milhões de reais pra ouvir sobre o evangelho. Não é sobre o Pablo Marçalão. Para com esse desespero. Olha só, a quem vocês estão seguindo aí. Menospreza a igreja, menospreza o templo. Mentiroso. Não menospreza a igreja nem templo. Você menosprezou o templo seu aqui porque você deu 10% do dízimo dele pra mim, falando de mim. Eu acho que foi você que menosprezou. Esse é o problema seu. Se você respeitar a igreja, você nem vai ficar mexericano e nem criando contenda entre os irmãos. Tá criando contenda. Se eu desprezasse pastor, eu não tinha gastado 40 mil reais pra ir atrás de você num jato. Pra ir lá, descer e falar assim, eu te respeito e vim te ouvir. E você me tratou como uma moça delicada. Só na hora que tomou a invertida bíblica que ficou doido e começou a gritar aí. Então sim, ô Silas. Você não me falou nada disso. Você também me deu uma bíblia. E eu vou mostrar no próximo vídeo. No próximo vídeo, o que você escreveu na bíblia? Você me deu uma bíblia sua, lá da sua editora que quebrou. E que tá, sei lá, em recuperação judicial. Se Deus abençoar, você vai conseguir levantar isso aí. Porque você é inteligente. Eu vou mostrar essa mensagem pra todo mundo que você escreveu pra mim agora, mês passado. Mês passado, final de março. Então sim, não tem nenhum problema. Eu nem vou falar que eu te perdoo, porque eu não te carreguei. Eu já sei que você é um malafaia e você tá só fazendo as coisas de malafaia, tá? Mas não mexe com quem não tem nenhum problema com você, tá bom? No princípio, te prepara pra arrumar problema. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não tá gostando? Sai de lá e vai pra outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque um giro de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, meu irmão. Ô Silas, você viu aí, você dando instrução pra pessoa mudar de igreja? Pastor vagabundo tem que ir pra cadeia. Pastor que fica pedindo ouro em troca de benefício no Ministério da Educação tem que ir pra cadeia. E pode acreditar, Silas. Muita coisa vai acontecer. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Oérico Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade pra todos vocês que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Já vê esse vídeo aqui rapidinho já pra convidar vocês. Para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado. E me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês. Ou muito mais do que isso aqui, apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo. Clica agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposto. Não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá. Não tem nada a ver com isso.